Sassá, vamos lá. Vamos cantar com o papai, vamos? Vamos lá, então, assim, ó. Jesus, Jesus, lindo, 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 mais glórias, glórias, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva. Para que entre o rei, vamos lá, ó. Eu abro meu coração Eu abro meu coração para Jesus, liga a cor Eu abro meu coração